Música Amigos, estamos de volta para mais um capítulo do Ceifa de Luz Esse livro monumental, psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado por Emmanuel E claro, Ceifa de Luz significa colhermos luz Ou seja, ainda dilatar a claridade da vida, o nosso entendimento quanto à vida E esse livro é de extrema importância, como todos os livros bem ditados pela espiritualidade maior Estamos aqui com o nosso querido Dr. Agnaldo E hoje o capítulo que nós vamos tratar é bastante interessante Todo o livro é bastante interessante, mas por um momento Porque nós estamos vendo um avanço muito significativo da ciência E ao mesmo tempo a gente tem visto um enraigamento da fé religiosa E esse capítulo diz justamente sobre isso, fé e cultura E Paulo de Tarso vai nos orientar para nós tomarmos cuidado com essa relação É para nós acolhermos aqueles que não têm fé Ou nos aproximarmos, ou recebê-los, recepcionados Mas não para as discussões, para as contendas Porque nós ainda temos essa facilidade de levar a coisa para o campo da disputa Emmanuel trata, nos apontando, que haverá pessoas de extrema capacidade intelectual Trabalhando no campo da ciência Que não carregam em si nenhum lastro, nenhum rastro de fé Enquanto outros na Terra, que não têm conhecimento científico Que não têm mesmo, às vezes, uma própria educação básica Que são exemplos de fé Ora, essas são as condições do nosso planeta Dada a diversidade dos espíritos que aqui estamos Se a ciência investiga, a fé fortalece A fé estabelece um campo de trabalho mais, vamos dizer assim, significativo Nas conquistas do espírito Mas nós não podemos abrir mão da ciência de forma alguma Porque todo esse conforto que nós temos Todas essas possibilidades que nós temos Para facilitar a nossa vida física Permitindo, inclusive, mais tempo para leitura Para conhecimento, para aprendizado Para convivência social-religiosa Nós temos que valorizar a ciência também Doutor Agnaldo vai tecer suas primeiras considerações Para nós darmos prosseguimento aos nossos entendimentos Em relação à fé e à ciência No livro Onde Está Deus? José Soares Cardoso Ele faz uma referência muito interessante Sobre a trajetória da fé na vida de todos nós Porque a fé é uma aquisição Ela não vem gratuitamente Então ele diz assim A fé com que Deus nos inspira Percorre dentro de nós Na trajetória do espírito Feita num longo percurso de ocásio e arrebóis Nos terrenos movediços Dos impulsos e das paixões No rugir das tempestades Que desavam furiosas nos mares dos corações Percorre também os prados Serenos, verdes e fecundos Das ideias luminosas Pelos aços e pelos mundos Abrindo novas veredas Por entre risonhos vales Ou desolado deserto Sangrando os pés no caminho De cardos e aculhos coberto Enquanto uma fé se acha tão longe Deus se acha tão perto De nossa alma peregrina Alma que tem por herança Eterna, cara e preciosa A centelha luminosa Da própria essência divina Mas a fé tem várias idades Tem infância Mocidade e madureza Nos seus primeiros albores Como a criança inocência Manifestação primária Do instinto de defesa Mas ela vai se consolidando Vai se revestindo De novas matizes Vai mais luz descortinando E assim chega A maioridade Trazendo no seu bojo Com intrepidez e arrojo Os sonhos e as ilusões Tão próprio dessa outra idade Entretanto ela amadurece Se a gigante se engrandece É serena, firme e calma Sabe o que quer, tem certeza E mesmo que as tempestades Abem sobre nossa alma Ela já não tem mais vacilação Pois se apoia no bom senso No fato e na razão Em repousa, eternecida Com visão luminosa Na alfombra cariciosa Dos bosques do coração É a fé amadurecida No labor do entendimento É uma fé que tem alma Que tem luz Que tem sentimento É a fé que fez aliança No foro da eternidade Com duas outras virtudes Uma a esperança E a outra a caridade Esse poema Retrata muito bem O que significa a fé Em nossas vidas Aquilo que às vezes A gente pensa que é fé É apenas uma crença E também Acaba saindo Do nosso hall De entendimento Quando alguém Chega para nós Não é bem assim É de outra forma E a gente acaba Mudando o sentido Da nossa visão Isso é uma fé Fraca Uma fé que não tem Uma lógica Uma razão Porque o Kardec Definiu muito bem Fé Quando ele disse assim Fé É aquela que enfrenta Face a face A razão Em todas as épocas Da humanidade E o Emmanuel Vai descrever isso No livro Consolador Pergunta 354 Quando ele fala assim Que fé Não é dizer Eu creio É dizer Eu sei É a certeza De Deus em nós Trabalhando a nossa Personalidade E quando a gente Fala assim Eu sei O nosso comportamento Vai mudar Porque enquanto A gente apenas Acreditar A gente fica Mudando de ideia Mudando de propósito De comportamento Mas quando a gente Eu sei E direciona A vida Pelo saber Aí fica mais Fácil Para a gente Trilhar No caminho certo E a fé E a ciência Caminha junto Tem que caminhar junto De outra forma Seria um desastre Se nós tivéssemos Que tender Para um lado Ou para o outro Seria um desastre A gente defender Só a ciência Como também Defender a fé Então A aliança Dessas duas Situações Aqueles que trabalham Pela ciência E aqueles que trabalham Pela fé A aliança Dessas criaturas É que vai fazer A diferença Na vida Da humanidade E o Paulo Fez questão De frisar isso Olha Vamos acolher Aqueles que têm A fé débil Mas não vamos evitar A discussão Porque discussão Também não leva a nada É uma aquisição Que cada um Tem que Propiciar Para si mesmo Pelo entendimento E pela luta Pelo trabalho Pela dedicação E lá no final Ele vai dizer José Soares Cardoso Que a fé É a mãe Da esperança E da caridade Que é o que vai Acontecer em função De uma fé Muito forte A gente passa A ter esperança De dias melhores Porque Deus está No comando E ao mesmo tempo Vamos fazer a caridade Porque Sem a caridade Nós não vamos A lugar nenhum Verdade Mas olha só Que interessante Às vezes É quando nós Observamos o comportamento De determinados cientistas De determinados pesquisadores No campo da ciência Que vai em busca Do conhecimento Para facilitar As nossas vidas Aqui na Terra A gente enxerga Nessas pessoas Pela dedicação Delas Uma fé Que nós não temos Embora estejamos Envolvidos Na atividade religiosa Então O que é fé É uma dedicação À causa da vida Poderíamos dizer assim Na confiança De que haveremos De modificar a vida Para melhor Por quê? Porque nós fomos Criados Para atingirmos A perfeição O que significa dizer Atingir o conhecimento Total De todas as coisas Percebendo toda a felicidade Que é possível A criatura Então Um homem de ciência Que não frequenta Um trabalho religioso Tem uma fé na vida Muitas vezes Maior do que aqueles Que frequentam Um trabalho religioso E que diante De uma dor Diante de uma dificuldade Acabam por Abrir mão Ou denunciar Aquela fé Como sendo Uma fé Frágil Então De que forma Nós temos lidado Com a vida Com as dificuldades Da vida Com os problemas Da vida E mesmo com as alegrias Nós estamos trabalhando O nosso íntimo Com a certeza De uma eternidade A nossa frente Somos Princípios inteligentes Do universo Criados Para a eternidade E a doutrina espírita É muito clara Com relação a isso O espírito É o princípio Inteligente Do universo E a questão 132 Do livro dos espíritos Diz Que nós fomos criados Para atingir A perfeição E só então Nós vamos nos encaixar Na parte que nos cabe Na obra divina Então o que nós temos Pela frente É a eternidade Ora Se nós temos Pela frente A eternidade Tudo aquilo Que acontece conosco O que nos envolve É temporário De que forma Nós temos enfrentado Esses problemas Essas dificuldades Ou esses desafios Porque mais do que Problemas e dificuldades São desafios Ao princípio inteligente Do universo Que somos nós Para nós Avantajarmos O nosso entendimento Para irmos Nos aproximando A perfeição Que é Repetindo O nosso objetivo Maior Os benfeitores espirituais Deixam isso muito claro Em o livro dos espíritos Nós planejamos Uma existência Aqui na terra Para vencer Determinadas etapas Escalar A escala Do progresso Como espíritos Imortais Que somos E alguns Homens de ciência Nos apresentam Pelas suas convicções E pelas suas dedicações Uma fé Muito maior Do que a nossa Que frequentamos Ambientes religiosos Então é preciso Fazer um balancete Da coisa De que forma Nós temos enfrentado Verdadeiramente a vida O que é que nós Chamamos de fé É a confiança Em tudo Que acontece conosco Que visa A nossa melhora Ou a gente fala Que tem fé Porque nós estamos Vivenciando Tão somente Aquilo que gostamos Uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Se diz popularmente Nós precisamos Aprender a compreender A vida Como ela se dá Espíritos imortais Que somos Mesmo porque Numa próxima existência Nós próprios Que hoje Somos Entre aspas Batalhadores No campo da fé Poderemos vir No campo da ciência E não teremos tempo Para as coisas Da igreja Para as coisas Das religiões Mas Teremos que aplicar Tudo isso Num campo da ciência Nós nunca sabemos O dia de amanhã Daí a necessidade Que nós temos De enfrentar a vida Como ela se nos apresenta Lembrando sempre Que nós somos imortais E estamos caminhando Para a perfeição O que nós não podemos deixar De entender Que a ciência É fundamental Para a nossa vida Qual seja Vivenciando em nível Sócio-econômico Em nível profissional Qualquer relação Que nós venhamos Estabelecer A ciência É extremamente importante Mas essa mesma ciência Ela não pode Contrariar As propostas religiosas Porque Enquanto um Cuida realmente Da ciência Outra cuida Do aspecto Mais filosófico Do questionar E do procurar Saber No âmbito Do espírito Enquanto que a ciência Questiona E vai Procurar Descobrir No campo da ciência Então se nós Analisarmos Esses dois elementos Nós vamos dizer Que não dá Para apartar Um do outro Os dois São muito importantes Na nossa vida Agora quando Jesus Diz Conhecereis a verdade Ela vos fará livres Ela Jesus quis dizer Exatamente que À medida em que A gente vai Evoluindo espiritualmente Nós vamos ficando De posse Das verdades Relativas Porque Essa verdade Vem para nós De uma forma Homeopática Nós não podemos Saber das coisas De Deus Não temos ainda Estrutura para isso Só quando nós Chegarmos em nível Da pureza espiritual É que nós vamos Conhecer a intimidade Do nosso Criador Mas para isso Está muito distante Enquanto isso Não acontece Vamos procurar Viver essas verdades Que nos chegam A doutrina espírita Por exemplo Veio com essa Propriedade De nos clarecer A respeito Dos parâmetros Que regem a nossa vida No plano físico E no plano espiritual Daí a importância Da gente Se libertar Pelo conhecimento Não nos permitindo Atitudes infelizes Pelo contrário Fazendo aquilo Que a doutrina A verdade Nos traz Que é uma informação Trazida pelos Benfeitores Em nome de Jesus Então é muito importante Que a gente também Nós nos enveredemos Por esse caminho Da religião Porque ali Nós vamos colher Subsídios Que vão nos trazer Informações Tão importantes Para a gente Não se permitir Atitudes infelizes Porque até hoje Na ignorância Nós nos permitimos A tantas atitudes Indesejáveis E hoje Nós estamos pagando Um tributo caro Por isso Porque a lei Ela é Inamovível A semeadura é livre E a colheita é certa A cada um Será dado De acordo Com as obras E o Tiago Entendendo isso Ele disse assim Se tu tens fé Eu tenho obras Mostra-me a tua fé Sem obras Com as minhas obras Mostrar-te-ei A minha fé Então Quando o Navarro Colocou Que o cientista Tem às vezes Mais fé Do que o religioso Ele tem razão Porque ele pelo menos Está trabalhando Ele está acreditando Naquilo Que ele está defendendo Que é a ciência É um lado Do crescimento espiritual Quem sabe Lá na frente Ele volta Como uma pessoa Eminentemente religiosa E vai começar A se interessar Pelo lado Do espírito Que é o que fica Que é o que é imortal E que vai nutrir Desses dois elementos Que é a fé E a ciência Então Quando a gente Começa A questionar Sobre a nossa vida Quem nós somos De onde nós viemos Para onde nós iremos É que a gente Começa a fazer a diferença Isso eu chamo de fé É a pessoa Já saber Quem foi Saber Quem é Em tese Porque no fundo A gente não sabe Quem nós somos Em profundidade Mas pelo menos Sabemos que somos Um espírito Em evolução Conforme o Navarro Colocou na pergunta 132 Nós viemos para evoluir Estamos aqui reencarnados E vamos voltar Para o mundo espiritual O que esse mundo espiritual Retrata para nós Se nós estivermos Conscientes Do que ele significa Nós vamos nos preparar melhor Isto é fé Eu sei O que eu estou fazendo Eu sei Que eu fui uma criatura Evada de erro De preconceito De uma série de limitações Que hoje Eu estou Numa condição Um pouco melhor E que o meu fanal É a perfeição Então eu tenho que me esmerar De corpo e alma Para eu chegar lá No mais curto espaço De tempo Porque isso aí É a realidade De todo mundo Todos nós iremos Para o mesmo local É uma questão de tempo Vale a pena a gente Ver duas definições De Kardec A respeito Dessa questão Ciência e fé A própria definição De doutrina espírita É muito interessante A esse respeito Kardec diz o seguinte O espiritismo É uma ciência Que trata Da origem E do destino Dos espíritos Olha só A doutrina espírita O espiritismo É uma ciência Que trata Da origem Do destino Dos espíritos E também Das suas comunicações Ou seja Das suas relações Com o mundo visível O que é ciência Se não Uma busca Pelo entendimento De como as coisas Funcionam Esse é o papel Da ciência Explicar Como as coisas Funcionam Evidentemente Sempre será De acordo Com a nossa Condição Aqui do nosso Planeta Mas nós estamos Progredindo Por conta Do progresso Da ciência Nós que Somos Aqui De geração Do meio Do século passado Nós estamos Vendo quantas Mudanças No campo Da ciência Que tem facilitado Nossas vidas Na área Da eletrônica Do celular E essas coisas Todas Mesmo das indústrias Das empresas Quanto não tem sido Benéfico E benévolo Para nós todos Essa evolução Que a ciência Traz Mas Kardec Prevendo isso Disse uma outra Coisa Muito interessante Caminhando Com o progresso E a ciência É sempre progresso E ela causa progresso A doutrina espírita Jamais Será alcançada Ou ultrapassada Porque se Num momento Qualquer A ciência Comprovar Que a doutrina Está errada Neste ponto Muda a doutrina Então o que Kardec Está falando pra nós Que tudo aquilo Que é um fato Comprovado Cientificamente Tem que estar À frente Daquilo que é Postulado Pelo ser humano Na condição De filósofo Natural Então não é porque A gente entende As coisas como elas São O entendimento pessoal Que a gente vai ter razão A história mostra Isso claramente Que muito Daquilo que nós Imaginamos E as religiões Se encaixam Nesse sentido Porque até a chegada Da doutrina espírita Quem dizia E quem diz ainda Que não são espíritas Que diz ainda Como as coisas São na invisibilidade E no intercâmbio Com a invisibilidade São os homens encarnados Quando a doutrina espírita Chega na função De consolador Prometido Por Jesus Nos ensinando Tudo O que nos é necessário Nos fazendo lembrar Do que ele disse Quem é que está Ensinando a gente Aqueles que estão Do outro lado Aqueles que experimentam A realidade espiritual Seja No mal Seja no bem Porque a gente Ouve espíritos De todo tipo E a própria doutrina espírita Nos traz a possibilidade De identificarmos Quem são esses espíritos Então a própria doutrina É uma ciência Que está buscando O entendimento De como as coisas funcionam E por isso A gente precisa Fazer uso da razão É o que Kardec Fala para nós outros Que com a doutrina espírita A nossa fé Passa a ser raciocinada Como bem disse O doutor Agnaldo Nós aprendemos A dizer que Eu sei Nós sabemos Então aí a gente passa Até mesmo a conhecer As forças Que estão A nossa disposição E a gente vai aprender Desenvolver Essas forças Nós vamos aprender As coisas como elas Realmente são Como o Senhor Jesus Apresentou para nós Deus pode tudo Ele sabe muito Antes de você pedir De que te é necessário Então nós ficamos aqui Desenvolvendo a nossa fé Achando que vamos ganhar As coisas gratuitamente Não é bem assim A gente precisa Entender como as coisas são E sempre lembrando Que se a ciência Mostrar que nós Estamos errados Nós não vamos fazer Como as demais religiões Nós próprios Estávamos lá Fazem Segurando a coisa Segurando o entendimento Em dogmas Em coisas Que não se sustentam No mais leve Recurso De raciocínio Nós precisamos compreender Isso muito bem A doutrina espírita É uma ciência Que está buscando Conhecer a realidade Do espírito Em tudo O que implica Para o espírito E sem isso A gente não vai esclarecer A nossa mente O nosso entendimento E a gente vai continuar Nos enganando Coisa que nós temos feito Desde sempre Daí a importância De raciocinarmos Para inclusive Desenvolver a nossa fé E o Emmanuel vai dizer Que quando a gente Entrelaça essa ciência Com a fé Onde cada um procura Valorizar o lado do outro E nessa integração Tudo caminha magistralmente Nós vamos desenvolver O trabalho Que é a luz Emmanuel disse Que o trabalho No bem No servir É luz Então Para que a gente Quando Jesus disse Brilhe a vossa luz Diante dos homens É no sentido De que a gente Faça alguma coisa Para exemplificar Que nós entendemos A proposta dele Proposta de Deus Proposta do Cristo Que é o amor Ao próximo E não se admite Hoje A pessoa Diz Ah eu tenho fé O que você tem feito Em prol do outro Nada Então fica incompatível Essa fé Que não faz Alguma coisa E as vezes A pessoa Fica orando Orando E diz que tem fé Em Deus Tem fé em Jesus E ora e ora Mas não faz nada Só fica ali orando E dizendo Que tem fé Olha Isso aí não é uma fé Raciocinada Uma fé lógica É apenas uma crença Porque quem tem fé Mesmo Para valer Entende Que o caminho É Jesus Tem que fazer Alguma coisa No bem Por isso Que a fé É a mãe Da esperança E da caridade Quem tem fé Para valer Vai fazer Alguma coisa Em prol do outro E essa caridade Na visão de Jesus É exatamente A bondade A indulgência E o perdão Então no relacionamento Com as pessoas Vai agir com bondade Vai aceitar Outra pessoa Como é Por isso que O Paulo disse Não vamos discutir Opinião Acolhei Os tíbios Os débeis Da fé Mas não Discutir opinião Nós vamos Atender aquela pessoa Entendendo que ela Tem a sua limitação A sua dificuldade Como nós já tivemos Em tempos idos Como os espíritos Amigos ainda Nos compreendem E nos toleram Apesar das nossas limitações Então Nesse sentido É fundamental Que a gente Entenda os outros E no final Da caridade Bondade Indulgência Perdão Perdoar as pessoas Que eventualmente Incompatibilizam Conosco De alguma forma Que ninguém É obrigado A gostar da gente Ou rezar Na nossa cartilha Ou seguir Os nossos Passos Não Pelo contrário Somos individualidades Cada um tem O seu ponto de vista Que deve ser respeitado Tem o seu momento Eclesiaste E está lá Bem colocado Tem o momento De chegar e de partir De ficar doente De sarar Tem tempo Para tudo Então A pessoa também Tem o tempo Da ignorância E tem o tempo Da sabedoria Não adianta a gente Querer que a pessoa Tenha uma fé Inconcursa Firme Quando ela ainda Está muito Primitiva Nessa trajetória Do espírito E um detalhe Interessante Às vezes a pessoa Não tem Nenhuma intelectualidade É ser analfabeto E tem uma fé Poderosíssima E a gente fica Perguntando Meu Deus Mas como é Que ela Tem essa fé Quando o Emmanuel Diz que Ter fé Diz Eu sei Mas ela é ignorante Ela é analfabeta Acontece Que essa criatura Já viveu Outras experiências No corpo Já adquiriu Essa sabedoria Esse saber Eu sei E volta Para cá Para desenvolver Mais ainda O seu potencial E já chega aqui Com uma fé Inabalável A ponto de não Mudar a sua conduta Principalmente Quando ela está Na vertente do bem E por último Meus amigos Vale a pena A gente se lembrar Daquilo que o Senhor Jesus disse A respeito dos religiosos Da época Alguns deles Evidentemente Esse povo Me honra com os lábios Mas o coração Está longe de mim Ou seja Às vezes A gente tem Um comportamento religioso Um envolvimento Com essa ou aquela Entidade religiosa Incluindo aí As casas espíritas Que é o nosso caso Mas a nossa fé Não é tão grande Porque a gente vive Através de um formalismo De uma posição Que a gente acha Que vai nos dar A possibilidade Do céu Entre aspas Ou do plano espiritual Superior Não, não, não Precisamos tomar muito cuidado Que o que vale É aquilo que é feito Na terra Porque a cada um Será dado Segundo as suas obras É disso que nós precisamos Nos conscientizar Como o próprio Doutor Agnaldo diz Através da fé A gente realiza obras Que obras? No campo do bem Ora, o campo do bem É sempre propiciar Às pessoas Uma condição De vida melhor Porque é o que nós Desejamos para nós outros Pensemos nisso E vamos seguir Sempre com Jesus Mas nunca sem Kardec Que explica Jesus Como ninguém explicou Até hoje na terra Muita paz a todos E até a próxima oportunidade Muita paz a todos Muita paz a todos